O que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu estou no meio do meu programa aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou dar prêmios aqui no Super Sequência Vai lá, então vai Era uma programação jovem E acabou já mudando muito A programação no dia 5 Antes um pouco ela virou com programação popular Sem locutores Com poucas vinhetas, só fazendo chamada de expectativa E no dia 5 Dia 5 de abril Ela virou programação com a equipe de locutores Com a Plástica Nova, com as promoções E hoje é o segundo dia de programação Então nós estamos afinando a programação Os locutores estão se encontrando com as vinhetas Com os programas, com a mesa Com o software de execução de músicas Bom, nós temos o jornalismo A Aline Nós temos o Elite José Sandri Que está apresentando o Jornal da Ótima Tem a Cláudia Martins Que está fazendo a parte Da Manhã da Ótima Que é das 8h ao meio-dia O Beto Cristian está no ar agora A partir do meio-dia Vai até as 3h da tarde Às 3h da tarde Nós contratamos o Edivan Silveira Que era da Rádio Nativa Aqui de São José dos Campos Está fazendo horário até as 7h E das 7h em diante Tem o Pedro Sani E hoje Eu já autorizei mais duas contratações Para a gente fechar a madrugada da Ótima Para ter 24h de locução ao vivo É uma programação popular É uma programação popular Que toca muito sertaneiro universitário Toca sertaneiro de raiz Toca pagode Toca música popular Iberto Sangalo Toca o leite É uma programação feita Para o povo mesmo Bom, quero convidar todo o pessoal do Vale Do Paraíba e toda a região Que sintoniza 94,5 A Ótima FM O nome já diz tudo, né? Que é uma rádio ótima Quero mandar um abraço carinhoso Ao pessoal do portal Agora Vale Obrigado pela cobertura, hein? Vamos dar prendas daquilo Vai lá, é Então vai, é